Olá, o meu nome é Cátia Vieira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica de visão integrativa, conselheira em leitamento materno e terapeuta psicoemocional de mães e bebês com foco no trauma perimatal. Sou também renascedora, apoio famílias e seus bebês desde a pré-conceção, gravidez, parto, vivendo o processo de maternescência. O tema deste vídeo é sobre o poder materno na ressignificação de memórias perinatais. Nós sabemos que os bebês, desde a vida intrauterina, desde a fase da concepção, estão a reter memórias. Estas memórias que nós chamamos perinatais, porque são as memórias que acontecem antes do parto e depois do parto, são memórias que eles vão adquirindo, vão fazendo download de informação da mãe, das experiências da mãe, do ambiente onde está a mãe inserida. Então, estas memórias nem sempre são as mais positivas. É sobre essas que nós temos alguma preocupação e trazemos aqui a atenção para esta capacidade que nós, mães que estamos em conexão com os nossos bebês, temos de poder olhar para aquilo que está a acontecer e dar um outro significado. Entender de uma forma mais profunda porquê é que aquilo está a acontecer daquela determinada forma. Então, olhando para um bebê que está em desenvolvimento dentro do outro, nós sabemos que este bebê tem uma capacidade de entendimento algo limitada da situação, embora esteja a receber a química hormonal da mãe e a química das emoções da mãe, porque cada emoção que é sentida pela mãe é traduzida numa expressão química, numas moléculas de emoções que são transportadas através da placenta até o bebê. E ele recebe essas hormonas, recebe esses químicos emocionais e vai ter um determinado efeito nele. Então, isso que ele está a receber, ele vai ligar a um contexto que é perante determinada situação que a mãe está a viver, ele recebe aquelas hormonas. Então, ele vai construindo também o seu mapa emocional através daquilo que são as experiências da mãe. E a sua própria mãe também já viveu experiências no útero da avó do bebê, neste caso, não é? Já viveu as suas próprias experiências em que estava a ler aquilo que a mãe lhe ia transmitindo. E o que a mãe lhe ia transmitindo sobre o bebê e o que ia transmitindo sobre ela mesma, sobre as suas relações com as outras pessoas, a relação com o seu companheiro. Então, tudo isso está a ser captado pelo bebê. Está a ser captado e está a ser integrado na mente, na mente inconsciente. Portanto, toda esta informação vem para o inconsciente, porque nós sabemos que o cérebro dos bebês no útero e no primeiro ano de vida funciona numa velocidade de onda mais baixa, que são as ondas delta, equiparáveis às ondas produzidas durante a nossa fase de sono, durante o sonho, quando estamos a sonhar e a dormir profundamente. Então, toda esta informação está lá no nosso inconsciente, só que nós esquecemos, nós não nos lembramos, não acedemos a esta informação, que corresponde a 95% da nossa mente, só 5% é consciente. E aqui está toda esta informação do que foram as experiências da nossa mãe no útero da nossa avó e até mesmo do que é que foram as experiências da nossa avó quando estava grávida na nossa mãe. Porque nós já fomos os ovócitos que estavam nos ovários da nossa mãe, quando ela estava no útero da nossa avó. Então, todas essas experiências captadas, e está provado que mais algumas gerações lá atrás, toda esta informação está inscrita no nosso ADN, esta informação está a ser captada pelo bebê, está a ser integrada no mapa genético do bebê. Portanto, há uma seleção destes genes, o bebê está adquirindo, não só nesta herança genética, estão características físicas, não é? Como a cor do cabelo, a cor dos olhos, não é? Mas como preferências também. E padrões de personalidade, crenças. E estas crenças, por vezes, são assentes em traumas, em situações traumáticas vividas lá atrás, nas outras gerações. Portanto, isto tudo pode ser transmitido geneticamente. E pode levar a que este bebê esteja adquirido estes genes e depois sim, na vida, dependendo do ambiente onde ele está, ele pode ativar estes genes ou não e daí resultar uma doença ou não. Então, do que é que está dependente esta expressão deste gene? Está dependente do meio ambiente. E o meio ambiente, isto foram as descobertas científicas da epigenética que nos trouxeram. Que o meio ambiente do feto, quem é? É a mãe. Então, do feto em desenvolvimento, ele está banhado nestas hormonas que a mãe vai produzindo para cada emoção, para cada sensação, para estas moléculas das emoções, porque cada molécula tem uma química, como eu dizia, cada emoção tem uma química. e a mãe está a transmitir ao bebê estas emoções também, esta química que vai atuar no corpo do bebê e vai condicionar a expressão dos genes. Então, nós sabemos que neste processo a mãe tem uma responsabilidade grande na construção do mapa genético deste bebê, em quem este bebê vai ser, que memórias é que ele está a reter. Nós não controlamos nada, não é? Nós não conseguimos controlar se estamos tristes, não conseguimos controlar coisas que nos acontecem no dia-a-dia, experiências mais marcantes, mais traumáticas, as quais nós depois olhamos para trás e pensamos que não gostávamos de ter sentido ou não gostávamos de ter vivido as coisas daquela forma, os eventos dessa forma. Só que como nós não controlamos tudo, a única coisa que podemos fazer é pegar no que nos aconteceu e ressignificar, não é? Não podemos mudar o que nos aconteceu, mas podemos mudar a perceção daquilo que temos em relação ao que nos aconteceu. E, podendo fazer isto, podendo olhar para trás e mudar aquilo que nós sentimos em relação ao que aconteceu, dar-lhe um outro significado, ter um entendimento mais profundo do porquê que aconteceu daquela forma, o que é que havia em nós que fez aquilo acontecer daquela forma, que impacto é que isso tem no bebê, o que é que ele pode passar a acreditar com isso que aconteceu. Então, sabendo disto, nós podemos reprogramar as memórias no bebê, podemos reprogramar o evento no bebê e a forma como ele foi sentido, porque para a nossa mente nós não precisamos de estar a viver um determinado evento para desencadear toda a química dessa experiência. Nós basta imaginar a experiência e senti-la para produzirmos a mesma química. Então, essa é uma das razões pelas quais não devemos estar a revisitar situações desafiantes que vivemos, mas é uma das razões pela qual devemos ressignificar aquilo que vivemos e associar bons sentimentos e boas crenças àquilo que vivemos. E aí sim vamos transmiti-las ao nosso bebê. E quando fazemos isto, estamos a trabalhar com o inconsciente do bebê e podemos fazê-lo através da comunicação, mesmo da palavra, porque nós também já sabemos hoje que o ADN responde à palavra, ao som, à vibração e à luz, à frequência. Então, uma determinada frequência vai alterar o ADN. Então, numa gravidez, ou mesmo após a gravidez, uma criança pequena desenvolve alguma situação, algum problema, algum desafio, alguma doença até, nós sabemos que atualmente uma das coisas que se podem fazer é, através da comunicação, para além de introduzirmos informação no inconsciente da criança, por exemplo, numa fase específica do sono, em que colocamos a informação no inconsciente, a informação correta, e aí ressignificamos. Para além disto, nós quando comunicamos esta comunicação, nesta vibração, que é emanada pelo campo energético eletromagnético do nosso coração, numa frequência correta, vai alterar o campo do bebê, o campo energético, o campo do ADN do bebê também. Então, nós quando fazemos isto, sabemos que nesta determinada frequência, o que estamos a fazer é alterar o ADN da seguinte forma. Então, houve determinados experimentos que foram feitos, um deles com placenta, em que foi distribuído por 28 amostras de placenta, este é um estudo da Hartmut, foi distribuído por 28 tubos, pedaços de placenta, de ADN de placenta, em que cada um dos tubos densais correspondia a um doador. E estes doadores conectavam-se com esse ADN e sentiam emoções elevadas de alegria, de bem-estar, de amor. E o que é que acontecia? O ADN da placenta, ele estendia. Quando estas pessoas se conectavam com o ADN e sentiam tristeza, desânimo, o que é que acontecia? O ADN encolhia, ele encolhia e até desfragmentava, desconectava. E quando foram novamente colocados os dadores perante essas porções de ADN que tinham sido desfragmentadas e voltaram a sentir amor, alegria, bem-estar, o ADN conseguiu voltar a regenerar. Ele restabeleceu novas conexões novamente. Então, houve reparação. Esta foi uma das experiências. Isto significa que é possível fazer alterações no ADN que ele responde a estados emocionais. Ele responde a esta alteração do estado, de alegria para tristeza, porque tudo tem uma frequência. Outra dos experimentos foi numa experiência em que o dador do ADN estava a uma distância longínqua do ADN enquanto via uns determinados vídeos e tinha determinadas emoções. Então, foi medido que sempre que ele reagia, o dador reagia àquilo que estava a ver, o ADN também reagia simultaneamente, mesmo a 80 quilômetros de distância. Portanto, há esta ligação, há esta conexão que é muito energética também e é uma conexão que nós podemos agora transferir para aquilo que nós sabemos que existe também na mãe e que há um grande potencial, que é que nós sabemos que no cérebro materno existe ADN dos nossos filhos. E este ADN que existe no cérebro materno é um emissor, é receptor também. O nosso ADN tem esta capacidade de ser armazenamento, ser receptor e ser emissor. Então, dá para imaginar o potencial que temos, a força que temos, o poder que temos sobre os géneros dos nossos filhos também, sobre aquilo que eles estão a sentir e não é à toa que muitas mães sempre se disse que sentíamos, que intuíamos que se passava alguma coisa com os nossos filhos. Então, há esta conexão. Então, a minha proposta, o meu convite é que nós agarremos este poder, esta capacidade que está inerente em nós, que está cá dentro, não é? Nós temos lá o nosso ADN, temos lá o ADN dos nossos filhos, dos nossos cérebros. Agarremos esta capacidade e vamos transformar aquilo que está a acontecer. Aquilo que nós observamos nos nossos filhos, que nos faz ativar, algo que não esteja bem com eles, alguma experiência que tenha sido vivida, que nós sentimos pesar, não é? Que não gostaríamos que tivesse sido daquela forma, mas que pode ser corrigida, não é? Pode ser reparada até certo ponto, pelo menos a perceção, pelo menos a expressão daquilo que está a acontecer. Então, a proposta é esta, é agarremos este poder. Tomemos este poder e este lugar de adultas, não é? De mulheres adultas. Resgatemos esta capacidade de ser cura para os nossos filhos. Através do quê? Buscando informação. A primeira coisa. Buscar informação. Saber quanto mais eu sei sobre a minha história, sobre aquilo que foi a vivência da gravidez para a minha mãe, do parto, como é que ela sentiu, que medos é que ela tinha, da maternidade, como é que foi para ela ouvir o bebê chorar, como é que foi para ela carregar o bebê no colo, ela era presente, ela era ausente, porque tudo isso impacta a forma como eu vou viver a maternidade, tudo isso impacta a forma como eu estou aqui a cuidar do meu bebê, como eu reajo ao choro dele, não é? Tudo isso vai fazer com que, quando eu estiver a viver esta experiência, como as minhas, eu nunca vivi a experiência, não é? As minhas células vão buscar a informação que conhecem. A informação que conhecem está lá no ADN, nas memórias, está lá no meu inconsciente, nas memórias daquilo que eu captei enquanto embrião, enquanto feto, enquanto criança. O que é que eu estive a captar dessa experiência que foi da minha mãe? Ou até da minha mãe com os meus irmãos, não é? Isso vai fazer com que eu, quando tiver um segundo filho até, vá ativar essa experiência, essas memórias e vai-me fazer sentir determinadas coisas que eu intelectualmente posso não estar a entender, mas é um sentido, não é? Então é importante fazer isto, ir mergulhar, tentar perceber a história, ir conhecer também como observador, o que é que são os meus pensamentos, o que é que eu sinto, porque com isto nós conseguimos entender, entender a história e entender o que é que estamos a repetir. E pegando nesta capacidade de ir a entender e buscar conhecimento, eu com isto posso olhar para o meu bebê e ver o que é que está a ser reproduzido na minha realidade, que é semelhante àquilo que já aconteceu e posso ir lá e alterar o programa. Alterar o programa que existe dentro de mim, que está a criar aquela situação e alterar o programa que está a fazer rodar este filme, não é? Nas nossas vidas e na vida do meu bebê. Por exemplo, um bebê que numa gravidez de uma mãe, na barriga dela, viveu violência, a mãe viveu violência doméstica. Esta criança hoje, que pode já ser um adulto e quando engravida, pode sentir muito medo de sofrer violência, pode se sentir desprotegida e sem saber o que é que se passa, porque na realidade ela pode nem haver nenhuma ameaça ou pode haver. Ela pode estar a reproduzir até a mesma situação e ter atraído um companheiro violento. E nisto nós vamos continuar, nessa gravidez, a transmitir esta sensação ao meu bebê de que estamos desprotegidos. E assim isso vai afetar o adulto que ele vai ser, não é? Porque, e falando de coisas simples, não estamos a falar de doenças, não é? Mas falando de coisas simples, esta pessoa pode ser uma pessoa extremamente insegura em relação a si própria, a amor que recebe, em relação à vida, por uma experiência que nem sequer foi ela que viveu, não é? Uma experiência que foi lá atrás da avó materna. E consequentemente também que estava no útero. Então, isso pode fazer com que esse descendente tenha até medo de engravidar um dia por causa dessa avó que viveu essa situação. Pode-nos trazer várias consequências. Então, isto é um exemplo. Há outros mais. Então, a proposta é que nós tomemos esta capacidade de sermos nós quem pode olhar para a história e mudar a história. Mudar a história é mudar padrões, é mudar padrões de sentir, mas padrões também que nos levam a agir de uma determinada forma, que é inconsciente e que a razão está lá atrás. Até noutras gerações. Ou na nossa própria experiência de infância. E na relação com a primeira pessoa que foi o nosso primeiro relacionamento, que é a nossa mãe. Por isso, a mãe tem um papel tão, tão, tão importante na humanidade. Há imensos estudos que apoiam o que eu estou aqui a dizer agora, em que a relação, esta primeira relação com a mãe, é uma relação que vai servir de base para todos os relacionamentos ao longo da vida. E esta relação, idealmente, deve ser de um vínculo seguro. E a mãe, a mãe aqui, continua nesse processo seguro em que ela se descobre e percebe e conhece, como é que é este maternar novo, que é um maternar em amorosidade, em presença, transmitindo segurança, cada vez mais, apoiando o desenvolvimento da criança. Portanto, é um maternar em que a mãe já desconstruiu muita coisa que houve da infância dela. Então, não fica só pela teoria, porque aqui já é possível perceber porque é que há um impulso para reagir de determinada forma a uma situação e não reagir de outra forma. Então, esse impulso para reagir dessa forma a essa situação tem uma causa e essa causa está lá em trás, está lá atrás na infância. Por exemplo, ouvir o choro da criança, a mãe reagir com ansiedade, a causa está lá atrás. Talvez a mãe dela tivesse ansiedade quando ouvia a criança chorar e se sente-se impotente perante o choro, se sente-se incapaz de resolver o choro. E isso tem repercussões nesta criança e na forma como ela vai maternar. Então, é este conhecimento que é importante aceder. Para além do conhecimento sobre estas novas formas de praticar parentalidade consciente e parentalidade positiva. Esta é uma capacidade muito inerente, intrínseca ao feminino. Não que os homens não a tenham também, também a têm. Mas é na mãe e nesta simbiose, nesta sintonia com a cria, com o bebê, é a mãe que tem também pelo ADN que tem no seu cérebro, que tem esta capacidade privilegiada de conseguir se conectar com o bebê em fusão emocional, mesmo depois nascer, nos sete anos a seguir, e de reprogramar estas memórias, de mudar o ambiente em que o bebê está a crescer. E esse ambiente é muito também é muito também cheio do que são as suas emoções maternas, os seus pensamentos os pensamentos também são energia e os pensamentos levam uma determinada emoção. Então, toda essa forma de pensar, todas as crenças que ela tem tudo aquilo que ela sente, vai ser também um ambiente. Os hábitos dela os hábitos de autocuidado, os hábitos de cuidar o bebê, as rotinas os relacionamentos com outras pessoas, tudo isso é um ambiente a relacionamento com o pai, a forma como o pai apoia a forma como o pai está presente o amor que ela sente do pai o amor que ela vê no pai pela criança tudo isso é este ambiente da criança é o ambiente em que se está a desenvolver a criança e os seus géneros isso vai condicionar a expressão do género então, aqui nós podemos contribuir e influenciar e ver isto de uma forma super positiva claro que nós podemos olhar a isto com um pouco de peso e muita responsabilidade, mas também podemos olhar isto desde o nosso lugar de adultas mulheres adultas e pensar uau, que capacidade, que poder que eu tenho aqui de fazer diferente, de parar de repetir padrões de desconexão, de feridas emocionais de violência do passado e mudar mudar e assim contribuir para uma construção não só pessoal e familiar mais harmoniosa, mais amorosa, mais em equilíbrio mas também contribuir para a construção do futuro da humanidade porque nós mães, nós mulheres que carregamos os nossos filhos, que os gestamos e os pais que ajudam a criar aqui um ambiente seguro e protegido para que este amor aconteça para que haja este desenvolvimento harmonioso do feto neste ambiente é como se fossem os guardiões e provedores deste ambiente toda esta conjunção vai contribuir para a construção de uma humanidade mais amorosa, mais ecológica, mais fraterna mais unida também, mais pacífica que é o que se quer, não é verdade? Então, fica aqui em jeito de resumo que nós temos este potencial em nós mães esta capacidade de ajudar a contribuir através deste autoconhecimento da nossa história através da nossa evolução pessoal aproveitando esta oportunidade que é o desejo de engravidar que é uma gravidez, que é um parte que são os desafios na maternidade esta oportunidade de crescer de evoluir, de expandir a consciência de curar até padrões geracionais de ressignificar histórias de perdão de amor, de inclusão de quebrar com lealdades invisíveis e assim contribuir contribuir para a evolução da humanidade para a evolução da espécie e para a construção de uma nova forma de maternidade de estar e de ser mãe e pai porque também influenciamos o masculino com esta visão e com este trabalho que vamos fazendo e também ele caminha conosco à sua maneira alguns até mais que muitas mulheres mas também eles caminham e fazem um trabalho se cada um tomar o seu lugar tudo tem um melhor equilíbrio e a criança vai sentir mais força para estar a crescer em equilíbrio harmonia e amor espero que este vídeo vos traga esta consciência daquilo que podemos fazer enquanto mães enquanto pais para melhorar até a saúde dos nossos filhos ou optimizar a saúde física, mental, emocional energética, espiritual portanto a todos os níveis e assim possamos contribuir também para a evolução da humanidade muito obrigada por terem assistido e obrigada pela oportunidade e assim possamos